Música A quinta-feira do livro de Ipuan realizada de 23 a 25 de maio foi um sucesso A literatura tomou conta da cidade A população em geral e os estudantes em especial aproveitaram os três dias da festa literária comandada por escritores grupos circenses contadores de histórias e cantores Antônio Prata enalteceu o livro Música De Luca improvisou o picadeiro e soltou o circo Música O grupo Gork descobriu palavras Música Mas isso foi só o começo Teve teatro com o Gucci Sarau Arte da Palavra com Camila Andrade e Alex Gaita e mais circo com a Companhia Raros porque a alegria não pode faltar Música A música enquanto letra cantada foi um destaque desde o Canto da Alma até Eduardo Santana homenageando o Clube da Esquina Kiko Zambianchi e Peninha Música Para te encontrar eu procurei por mim te dei meus sonhos pra te despertar me escondi pra você descobrir te deixei partir pra você voltar Música Os estudantes receberam o cheque-livrinho e puderam levar para casa obras literárias de muitos gêneros. A festa do livro que homenageou o grande Maurício de Souza foi completa e, ao terminar, deixa a sensação de que tudo valeu a pena. Até a próxima, pessoal! Legenda Adriana Zanotto